O América já tem um novo treinador trabalhando, dado o Cavalcante, foi apresentado oficialmente ontem. O técnico chegou com a missão que não vai ser nada fácil, mas é empolgado com o retorno ao clube depois de mais de uma década. De volta onde tudo começou. O América abriu portas pra mim, que talvez qualquer outro clube no Brasil não abriria, né? Eu tive uma chance de ser um treinador do América na Série B com 29 anos de idade. Então, a minha carreira, ela deu uma enquinada positivamente, depois da passagem que eu tive aqui no clube. Então, eu guardo com muito carinho, né? Dado o Cavalcante, foi apresentado à imprensa pelo diretor de futebol do América em uma coletiva. De jeito tímido, olhar concentrado, ele sabe que por aqui o desafio não será fácil. Principalmente pela posição do América na tabela de classificação. Mas, diferente da primeira passagem, lá em 2010, a maturidade e a experiência vão fazer a diferença. Bem mais maduro, né? Evitando cometer os erros que cometi no passado. Os erros fazem parte do trabalho, eles irão acontecer, mas erros novos, né? Mas que nos tragam e que nos levem a lugares mais altos. Estudado tem ótimas referências aqui de dentro do clube. A sua carreira fala por si só. Então, a gente acabou tomando essa decisão de trazer ele aqui para trabalhar com a gente. Nos ajudar nesse processo aí de reencaminhamento na competição. Tem experiência, tem experiência na competição. Em grandes clubes já fez excelentes projetos. Então, a gente acredita muito no nome dele. Para o retorno, a SAF foi primordial. Além de toda a gratidão ao clube. O primeiro passo agora será estudar todo o elenco. Para imprimir uma nova cara no América. Apesar deste ser o primeiro contato do novo comandante com o elenco alvirubro. Dado Cavalcante, conhece boa parte dos atletas. E isso vai facilitar bastante o trabalho do treinador. Já que ele não terá muito tempo. Restam apenas sete jogos nesta primeira fase. Além disso, ele terá uma sequência de confrontos fora de casa. Não vou trabalhar com o que é ideal. Eu vou trabalhar com o que é factível. É lógico que qualquer treinador, dentro de um prazo normal, requer tempo para amadurecimento de ideias. De usar algumas ideias e corrigi-las no decorrer do campeonato. E tentar errar, acertar, corrigir. E eu sei que isso eu não tenho. Esse é o tempo que eu não tenho. Então é buscar as soluções o mais rápido possível. E pensar no curtíssimo prazo para darmos a volta nessa competição.